Gente, eu vou... Porque hoje assumi mais de uma tarefa, também estava no plenário, e agora a gente vai aprovar alguns requerimentos dessa comissão, e depois a gente já inicia a audiência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir, e votar proposições da comissão, debater o mecanismo estadual de prevenção, enfrentamento à tortura, no âmbito da garantia dos direitos humanos, e proceder à entrega de um diploma referente ao voto de congratulações. no que se refere à agenda da plataforma desencarcela. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres, sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 1147 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que altera a lei 13.495, de 5 de abril de 2020, que institui o programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais. Passo a fazer a leitura do parecer. Autoria do relatório. De autoria do deputado Mauro Tramonte, projeto de lei de 1147, que altera a lei 13.495, de 2020, que institui o programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais que foi distribuído na Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de forma original. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer quanto ao mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º do regimento interno. No contexto que reputamos que o projeto é meritoso, na medida em que marca um avanço na lei, refletindo e ampliando o escopo normativo da proteção, considerando, portanto, oportuno que se garanta o alcance da proteção às pessoas coagidas ou ameaçadas por sua colaboração em investigação própria de inquérito parlamentar. Do mesmo modo, temos como adequação a inclusão do representante do Legislativo no Conselho Deliberativo do programa, sendo certa a colaboração a ser prestada pelo Parlamento nesse sentido. Em fácil de expor, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei de 1147, na forma original apresentada. Em votação parecer, como vota a deputada Leninha? Boa tarde, presidenta, que vai presidir essa audiência pública. Um grande abraço à Beatriz Serqueira também. Recebi com carinho o seu vídeo, eu estou em campanha, reta final de campanha, por isso continuo em Montes Claros. Mas parabenizar a deputada Andréa de Jesus, que presidiu o plenário hoje à tarde. E é isso, nós mulheres vamos, ocupando a política com as nossas formas, nossos jeitos, enfim, resistindo bravamente a uma estrutura tão machista. E eu voto, sim, favorável à leitura do... do aparecês do projeto apresentado. Voto, sim. Obrigada, deputada Leninha, presidente dessa comissão. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Boa tarde, presidenta Andréa de Jesus. Um boa tarde, um forte abraço à minha companheira de partido, de bancada e presidenta da comissão, Leninha. Um abraço muito fraterno, muito afetuoso nesse momento. Presidenta, eu voto sim ao projeto. Eu, deputada Andréa de Jesus, voto sim, voto favorável ao aparecer. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e proposição, que dispensa apreciação de plenário. Requerimento de número 5.320, 2020, em turno único, de autoria do deputado Betão, que requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Ivanilda Maria Virgílio, companheira de partido dos trabalhadores, militante, a primeira honra dos direitos das mulheres, do povo negro, dos direitos humanos, sociais, das trabalhadoras e trabalhadoras, que tivemos o prazer de conhecer em 2018, no encontro do FOMENI, quando construímos objetivos comuns e sonhos possíveis. Os deputados em votação, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréa, voto sim. Aprovado o requerimento. Agora, a leitura de requerimentos da deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus e deputado Betão. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os direitos humanos, enquanto ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, celebrando o dia 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos. Seja realizada a audiência pública para debater racismo em todas as suas formas, considerando o dia 20 de novembro, que é celebrado o Dia da Consciência Negra. Requerimentos da deputada Leninha, Andréa de Jesus, Betão, Beatriz Serqueira. Que seja realizada, seja formulada a manifestação de apoio à vereadora Bela Gonçalves pela detenção irregular durante o exercício das atividades inerentes ao seu mandato parlamentar. Requer ainda que seja dada a ciência desta manifestação à vereadora Bela Gonçalves na Avenida dos Andradas, 3100, Sala B16, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Requerimentos de autoria da deputada Andréa e da deputada Leninha. Requerimentos também de autoria da deputada Leninha e da deputada Andréa que seja encaminhada ao Ministério Público e ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal pedir de providências para que o Ministério Público de Controle Externo do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal por todos os meios cabíveis promovações que garantem a posse do quilombo Bom Jardim da Prata localizado em São Francisco, Minas Gerais, que se encontra sob ameaça por invasão e certamente de ordem do senhor Nelson Veloso Cury Jr. e com o auxílio de terceiros contrariana a decisão judicial que impõe a abstenção de qualquer invasão na comunidade. Requerimentos de minha autoria e da Leninha que seja formulada manifestação de apoio à Célia Chacriabá pelas ofensas cibernéticas que podem ser enquadradas como tipo penal, crime, contra a honra após ataque em suas redes sociais. Requerimento Também de minha autoria e da deputada Leninha requer que seja encaminhada a Companhia de Energética de Minas Gerais a CEMIG a Companhia de Saneamento de Minas Gerais a Copasa a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil SEDEC pedir de providências para que no âmbito de suas perspectivas competências apresente soluções definitivas para as famílias residentes no bairro Jardim Alvorada e no município de Belo Horizonte quanto aos riscos que ainda estão submetidos decorrente da situação de emergência e calamidade pública relacionadas a chuvas enchentes que atingiram a região no início de 2020. requerimentos do deputado Leninha e de minha autoria que seja encaminhada a Fundação Renova para conhecimento o link com o inteiro teor da oitava reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos nessa casa audiência pública realizada no dia 11 de novembro com a finalidade de debater ações de reparação aos atingidos pelo rompimento da barragem de Assamarco minerador S.A. e da Vale nos municípios de Mariana e Brumadinho requerimentos requerimentos Unidas Unidas e Direitos Humanos para conhecimento o link do inteiro teor da reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos que debateu a reparação dos atingidos do rompimento da barragem de Samarco do Vale nos municípios de Mariana e Brumadinho nos termos regimentais a Comissão acho que isso aqui não está escrito a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a Organização Interamericana de Direitos Humanos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos a OEA para conhecimento o link do inteiro teor da oitava reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da audiência realizada no dia 5 de novembro para debater a reparação dos atingidos de Mariana e Brumadinho seja encaminhado o titular da Secretaria de Estado de Saúde pedir de informações sobre as condições de saúde da população residente nos municípios banhados pela bacia do Rio Doce e atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão de propriedade da Samarco mineradora ocorrer audiência ocorrida da Samarco mineradora ocorrida em 5 de novembro de 2015 com substanciada em relatório contendo dados discriminação dos dois períodos coincidência de doenças de pele doenças reprodutivas abortamento espontâneo doença de trato respiratório doença gastrointestinais doenças e complicações cardiovasculares doenças mentais e emocionais e o volume de prescrição distribuição de medicamento para tratamento de saúde mental que seja encaminhada informações sobre as condições da água da bacia do Rio Doce em todos os municípios mineiros atingidos pelo rompimento de barragem do fundão e da propriedade da Samarco mineradora ocorrida em 5 de novembro de 2015 se possível se houver dados requer que seja incluído nesse relatório análise comparativa desses aspectos em relação aos dois períodos de outubro de 2010 2015 novembro de 2015 novembro de 2020 esses requerimentos são requerimentos boa parte oriundo da audiência pública que fizemos semana passada tratando do caso dos atingidos dos cinco anos das pessoas atingidas por Mariana e também os atingidos por Burmadinho como esses requerimentos são de autoria minha e da deputada Leninha eu passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação os requerimentos que eu acabei de ler Obrigada deputada deputada Leninha como vota em relação aos requerimentos Eu voto sim presidenta alguns eu sugiro inclusive que possa incluir sua assinatura requerendo junto conosco Obrigada como vota deputada Andréa de Jesus Voto sim presidenta em todos os requerimentos Eu deputada Beatriz Serqueira também voto sim requerimentos aprovados devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Andréa de Jesus Faço a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação o requerimento de minha autoria que seja encaminhada a secretaria de Estado para o planejamento de gestão pedir de informação acerca da existência de acordos firmados entre o Estado e a Vale referente a danos causados pelo crime decorrente do rompimento da barragem de Córrego do Feijão e Brumadinho bem como os respectivos termos desses acordos presidência com a deputada Leninha obrigada presidenta em votação o requerimento como vota a deputada Beatriz voto sim aos requerimentos como vota a deputada Andréa de Jesus voto sim presidenta eu Leninha também voto sim ao requerimento apresentado devolvo os trabalhos à presidência deputada Andréa de Jesus em votação requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira Leninha Betão e de minha autoria requer que seja realizada audiência pública a debater racismo e todas outras formas considerando o 20 de novembro em votação requerimento como vota a deputada Leninha voto sim presidenta como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim presidenta eu deputada Andréa de Jesus voto sim aprovado o requerimento E aí E aí a Obrigada. Só retificando que o parecer que eu acabei de ler e foi aprovado nessa comissão é de autoria, o parecer de autoria da deputada Leninha. Eu fiz a leitura, mas o parecer é da deputada Leninha. Retificado? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a Emenda Constitucional Federal de número 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes das reuniões e eventos de qualquer natureza promovida por essa casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracteriza pedido de voto. A presidência convida para compor a mesa de trabalho a senhora... A senhora Janaína Areta Silva, psicóloga, representante do Fórum Mineiro de Saúde Mental e do Instituto de Direitos Humanos. Bem-vinda. A senhora... A senhora Maria Tereza dos Santos, presidente, presidenta da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade. Bem-vinda, dona Tereza. A quem agradeço de maneira especial pela disponibilidade de se deslocar até essa casa. Registro também e agradeço a presença, por via remota, dos seguintes convidados. A senhora Carolina Barreto Lemos, pesquisadora, colaboradora da Universidade de Brasília e articuladora da Frente Estadual da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. A Deise Benedita, mestre em Direito, criminologia da Universidade de Brasília e ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, defessora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer também as deputadas, registrar também a presença do deputado federal Marcelo Freixo. E quero também agradecer as deputadas, a deputada Beatriz Serqueira e a deputada Leninha, que acompanham essa audiência e pela contribuição dessas camaradas na minha atuação parlamentar, que é imprescindível o apoio dessas mulheres aqui na casa. Gostaria de iniciar essa audiência trazendo uma reflexão sobre o que significa dizer não à tortura, sim aos direitos humanos, em uma sociedade que banaliza cada vez mais a barbária, que repete sistematicamente que bandido bom, bandido morto. Essa audiência tem um sentido político de resgatar, debater amplamente com a sociedade as políticas de prevenção à tortura. Quero aqui dizer, também somar, que nos últimos anos os dados de tortura têm se ampliado no nosso Estado. Segundo os dados da ONU, diariamente são seis pessoas que são vítimas de tortura no Brasil. Esses são os registros. 84% estão no sistema penitenciário, delegacias, unidade de internação de jovens. Esses dados demonstram que os principais agressores, principais criminosos de crimes hediondos, são, sim, agentes do Estado, pagos pelo Estado. Foi com o compromisso que me elegi, é que eu sigo cotidianamente, no meu lugar, no parlamento, como a primeira mulher negra, a presidir o plenário nessa Assembleia em 300 anos, rompendo com uma história de inferiorização do povo negro, de marginalização e de tortura, que passa, sim, pela tortura psicológica, pela ausência de corpos negros em espaço de decisão. É para dar voz às mães, aos familiares, para que possam falar da sua dor, da luta. E é por isso, também, que é muito importante que essa audiência pública seja para reconhecer institucionalmente o trabalho e a dedicação da dona Maria Tereza no âmbito e no debate do desencarceramento. Em uma época em que defender os direitos humanos se tornou uma ameaça à vida, como que aconteceu a nossa companheira Marielle Franco, foi assessora do deputado Marcelo Freixo, deputada no Estado do Rio de Janeiro, mestre em criminologia, uma voz silenciada. Dona Tereza aqui se tornou a voz inquietante daqueles que nunca teve poder de fala. Nós só reconhecemos o lugar que é da dona Tereza por direito. Quem tem que pedir perdão? Quem pode conceder perdão? Os mortos? Os nossos mortos, tão mortalmente mortos, de morte natural, de AIDS, de febre amarela, de dengue, de sífilis, de penamonia, de tuberculose, pelo isolamento. Quem tem que pedir perdão? Quem pode concedê-lo? Nossos mortos, majoritariamente mortos, são democraticamente mortos de pena por um sistema carcerário obsoleto e punitivo? Quem obriga os internos a enfrentar o racionamento no abastecimento de água? Quem devolverá à morte o seu sentido? Quem tem que pedir perdão? Quem poderá concedê-lo? Nossos governantes, os que negaram, criminalizaram nossos costumes, nossa cor, nossa língua, nossa linguagem consagrada? Aqueles que nos tratam como estrangeiros, a nossa própria terra e nos impõem uma obediência? Abaixa a cabeça, não responde, não me encara. Agora, aqueles que aprisionam, torturam, matam, desaparecem com os corpos? Quem pode pedir perdão? Quem pode conceder? O presidente da república, que comemorou o suicídio? Quem pode pedir perdão? Quem pode concedê-lo? O secretário de Estado? O governador? O senhor, os policiais, os meios de comunicação, os juízes? Fico perguntando. Quem deve pedir perdão? Quem deve concedê-lo? Basta. Ser família não é crime e as vidas presas importam. É com essa frase que ouvi de dona Tereza e ouvi de outras autoridades em segurança pública que não estão na secretaria, que não estão nos órgãos de poder, que eu quero aqui entregar em mãos da dona Tereza um registro dessa casa, dessa comissão, pelo reconhecimento da história de vida da dona Tereza e de todas as mulheres que se veem representadas por ela. Esse aqui é um voto de congratulações emitido pela Assembleia Legislativa, atendendo um requerimento meu, da deputada Beatriz, e com certeza assinaria esse requerimento à deputada Leninha, congratulando a dona Maria Tereza pela relevância histórica de atuação com a presidenta da Associação de Amigos Familiares de Pessoas Não Presas, privadas de liberdade, privadas de ter uma vida digna. Dona Tereza, minha mestra. São pequenos gestos, mas é de símbolo que nós vivemos, que o povo negro vive, revive, se alimenta, se retroalimenta nesse sistema que roi, mata, tortura e tenta o tempo todo nos silenciar. É os símbolos que nos mantêm erguidos. Vamos seguir com a nossa audiência, alguns atrasos, alguns... Mas eu fico muito feliz aqui e eu quero pedir licença a vocês, que eu quero ouvir, nesse momento, o deputado federal, deputado Marcelo Freixo, deputado companheiro de partido, e que tem uma experiência pela execução, a criação e implementação do comitê de prevenção, mas também o mecanismo de prevenção no Rio de Janeiro, e que a história dos mais velhos nos ajuda a iluminar as nossas tarefas, que são grandes aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputado. Com você, a palavra. Boa tarde a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo, deputado, bem. Obrigado, deputado André. É uma honra imensa poder estar aqui com vocês, numa audiência tão importante e de um tema tão relevante para a democracia brasileira, uma dívida tão grande que a gente tem com a nossa história. O tema trata disso. Eu, André, me permita tirar as nomenclaturas do legislativo e tratá-la pelo nome, pela nossa proximidade, e queria agradecer muito a presença de todas e todos aqui. Esse é um tema muito forte para mim. Eu trabalhei durante mais de 30 anos dentro do sistema prisional aqui no Rio de Janeiro, aprendi a dar aula dentro do presídio e trabalhei durante muitos anos no Conselho da Comunidade e várias outras experiências educacionais também dentro das prisões. Toda a minha formação de direitos humanos aconteceu nas prisões aqui do Rio. Então, esse é um lugar, esse é um tema que eu tenho uma dívida histórica de vida, porque foi onde eu aprendi muita coisa. E, quando eu me tornei deputado estadual, a gente continuou. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa do Rio por 10 anos. E esse trabalho da Comissão de Direitos Humanos foi um trabalho onde a gente tentou transformar em lei para deixar uma política de Estado para o sistema prisional e não só iniciativas do mandato. E algumas iniciativas foram muito vitoriosas nesse sentido. Eu queria compartilhar aqui com todas. Nós recebemos a Comissão da ONU de Prevenção à Tortura algumas vezes aqui no Rio de Janeiro. E eu cito um deles, onde eu não era deputado ainda, mas eu acompanhei o relator chamado Nigel Rodley. Eu acompanhei o Nigel aqui no Rio de Janeiro visitando as prisões. O relatório do Nigel sobre a presença da tortura no Brasil e no Rio de Janeiro era muito contundente. Ele afirma categoricamente no relatório da ONU, do qual o Brasil é signatário de vários tratados, que a tortura é sistemática e permanente. Ou seja, a tortura não é um desvio de um agente, a tortura não é um acidente. A tortura é estrutural, ela alimenta uma política de Estado sobre as prisões. E o crescimento da população carcerária brasileira é o maior crescimento da população carcerária do mundo. Nenhum lugar do mundo tem o tamanho do crescimento da população carcerária. Já somos a terceira maior população carcerária do mundo em condições absolutamente desumanas e ilegais. 42% dos presos brasileiros são presos provisórios, presos que não tiveram direito a julgamento. Isso já cria uma situação análoga à tortura coletiva, sem contar a tortura física, a tortura psicológica, pelo que os detentos passam e seus familiares. Então, o que nós fizemos aqui no Rio, e divido aqui essa experiência e me coloco à disposição de ajudar vocês em Minas, no que for possível, essa não é uma luta que possa ter fronteiras de territórios, é uma luta humanitária que cabe ao mundo inteiro. Nós criamos aqui, Andréia, o Mecanismo de Prevenção à Tortura, por lei, em 1910. Ela está disponível para vocês na hora que vocês quiserem. E também o Comitê de Prevenção à Tortura. O mecanismo é paritário, metade das organizações que compõem o mecanismo da sociedade civil, outra metade do Estado. Tem como base a Assembleia Legislativa, porque a gente entende que a fiscalização sobre um órgão do Executivo não pode pertencer a um órgão do Executivo, por isso, estar no Parlamento é uma questão de coerência legislativa. O Parlamento é um órgão fiscalizador, por mais que em alguns momentos se esqueça, mas ele é um órgão fiscalizador. Então, cabe a um mecanismo de prevenção à tortura, que será um órgão fiscalizador do Executivo, estar vinculado ao Parlamento, e não ao Executivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar na audiência. Ele precisa ter autonomia. Primeiro, o mecanismo de prevenção à tortura elege o comitê, só para entender qual é a diferença de mecanismo para o comitê. O mecanismo é um órgão balizador do comitê. Então, o mecanismo é formado por entidades, metade da sociedade civil, metade do Estado. Eu presidi o mecanismo durante algum tempo, representando a Assembleia Legislativa, portanto, representando um órgão do Estado. E nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todos pertencem ao mecanismo. É importante que esses órgãos participem do mecanismo, porque eles têm responsabilidade no combate à tortura. O combate à tortura não pode ser uma responsabilidade dos familiares, dos presos apenas. Os representantes do poder público, de órgãos que precisam cumprir a Constituição, têm que se posicionar no que diz respeito à questão da tortura, que não é um desvio. A tortura é uma política de Estado, que perpassa tempos ditatoriais e atinge o tempo democrático. Nós não fizemos a passagem da ditadura para a democracia no que diz respeito ao sistema prisional. Ainda seguimos uma regra ditatorial e ilegal diante da Constituição de 88. Então, nesse sentido, Andréa, o comitê é eleito pelo mecanismo. E eles têm um mandato com autonomia. Então, esses membros do comitê, eleitos pelo mecanismo, e são eleitos através de uma votação direta dos membros do mecanismo com apresentação de currículo, e apresentação de currículo não significa uma apresentação de currículo que priorize a formação acadêmica, a militância, a experiência de luta, isso tudo pesa muito na avaliação do mecanismo. Basta vocês depois olharem a composição do comitê do Rio de Janeiro ao longo desses anos. Ele já existe há 10 anos aqui no Rio de Janeiro e funcionando muito bem. Ele tem livre acesso, por lei, a todos os espaços de privação de liberdade. Por lei, nenhum órgão do Estado pode privar o comitê de uma visita sem ser agendada. Então, qualquer órgão que tenha privação de liberdade, o comitê tem acesso livre, por lei. A estrutura do comitê a gente conseguiu na Assembleia Legislativa, então, possui um carro. E eu imagino que, em Minas Gerais, esse desafio seja muito grande, porque é um Estado com um número muito maior de municípios, inclusive, bem mais dificultoso do que o Rio de Janeiro, que concentra muito do sistema prisional na região metropolitana. Não é o caso de Minas. Vocês teriam que ter uma estrutura maior, inclusive, de deslocamento e de financiamento também, porque a gente conseguiu que os membros do comitê tivessem um salário para poderem ter autonomia e se dedicarem exclusivamente a esse trabalho. Não tem condições uma pessoa trabalhar oito, dez horas por dia em algum trabalho e depois pertencer ao comitê. Eles precisam ter autonomia financeira, inclusive. Eles precisam se dedicar a isso no tempo do seu mandato. Então, esse é o formato da lei. Acho que depois vocês podem ler. Isso vem funcionando de forma muito importante. Nós não temos dúvida de que isso reduziu a prática da tortura, até porque isso aproximou, principalmente, os familiares dos detentos dos seus direitos. Então, o telefone do mecanismo é um telefone conhecido dentro do sistema prisional. As visitas são periódicas. E não são visitas a partir de denúncias de tortura. São visitas periódicas, são visitas rotineiras, para criar uma cultura de fiscalização. Porque a tortura é também o resultado dos porões não visitados, não olhados e não vistos. O sistema prisional é um processo de amnésia pública. São pessoas para serem esquecidas lá dentro. São os sobrantes de uma sociedade de mercado. Não é à toa que o perfil da idade, do gênero, da raça, é tão facilmente identificado. Nós temos ali um processo de amnésia para esquecermos quem ali está. Os muros não são grandes para que eles não fujam. Os muros são grandes para que a gente não veja o que acontece lá dentro. O sistema prisional não pode ser um sistema que evite rebeliões e fugas. E o resto está tudo bem. Na maioria das vezes, as avaliações políticas sobre o funcionamento do sistema prisional é que, se não tem fuga e não tem rebelião, está tudo bem lá dentro. Não, não está tudo bem lá dentro. Nós temos prisões de ociosidade máxima, onde os presos não estudam, onde os presos não trabalham, onde, depois de cumprirem pena, saem sem documentos. Não há nenhum trabalho sobre os egressos e não há nenhum respeito sobre seus familiares. Então, o que a gente tem ali é a pena de morte social implementada publicamente no Brasil inteiro. Minas não é diferente do resto do Brasil. Então, a gente precisa criar a cultura da fiscalização permanente. A sociedade precisa entrar nas prisões. Nós precisamos abrir as prisões para os olhos da sociedade, porque todos nós temos responsabilidade sobre o que acontece lá dentro. E, concluindo, André, eu só queria destacar outras iniciativas. Eu sei que não é esse o tema, mas eu acho que vale a pena, já que a gente está aqui falando sobre isso. Eu consegui, nesse mesmo momento, já que a gente trouxe o tema do sistema prisional para dentro da Assembleia Legislativa, que é o que vocês estão fazendo, aprovar o mecanismo, fazer ele funcionar com autonomia, ele não pertence à Comissão de Direitos Humanos, ele tem vida própria por lei. Então, independente de quem presida a Comissão de Direitos Humanos, hoje não sou mais eu, ele continua existindo, ele continua tendo as regras que valem por lei. E o mais importante disso é que a gente foi avançando em outras leis. Então, por exemplo, eu fiz uma lei que foi aprovada, que proíbe as mulheres presas, as mulheres detidas, de parirem algemadas. Isso é uma lei muito estranha para muitos que escutam, porque não imaginam que as mulheres pudessem parir algemadas, mas isso era uma regra. As mulheres no estado do Rio, eu não sei essa realidade em outros lugares, não posso dizer, mas no Rio as mulheres presas ao parirem pariam algemadas. E a gente consegue, por lei, fazer com que isso fosse proibido. Não sei qual é a prática dentro de Minas Gerais. E a gente criou uma outra lei, essa das mais importantes, deputado André, que foi o fim da revista vexatória para as famílias. A gente criou, por lei, que as prisões precisam ter scanner. E no Rio de Janeiro, todas as prisões têm um scanner. Isso a gente aprovou por lei, e a própria Assembleia Legislativa, com o dinheiro da Assembleia, comprou o scanner e colocou um em cada prisão. Então, os familiares que vão visitar os seus entes que estão cumprindo pena, o familiar não tem que cumprir pena. O familiar não cometeu crime. Ele não precisa se submeter a um processo vexatório porque ele tem um parente que está cumprindo pena. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não tem que aceitar ser submetido a uma situação vexatória. Isso não há nenhuma previsão legal para isso. Se você vai visitar o seu pai, seu irmão, sua companheira, enfim, seja lá o que for, aliás, na grande maioria das vezes, são mulheres visitando homens. Essa regra dos maus tratos às visitas são regras que atingem as mulheres, porque são filhas, são mães, são companheiras que superlotam a visita. Não é o que acontece nas prisões femininas, por exemplo. Então, isso é muito sintomático no Brasil inteiro. Então, o que a gente fez, André, foi muito importante, a gente criou uma lei dizendo que os presídios precisam ter scanner e que as pessoas passam por um scanner para entrar na prisão. é muito mais seguro do que a revista pessoal. Ele aumenta a segurança das prisões, porque qualquer um de nós, quando vai pegar um avião, ninguém fica pelado e agacha três vezes, vê se cai uma arma de dentro do nosso corpo na hora de pegar um avião. A gente passa por um... Eu usei esse argumento na Assembleia Legislativa, porque, na época, um deputado chamado Flávio Bolsonaro questionou essa lei. Ele era deputado comigo na época. E eu perguntei se, na hora de entrar no avião, ele agachava e, três vezes, pelado, desse cair alguma coisa de dentro. E não, ninguém faz isso. As pessoas passam por um detector de metal na hora de entrar no avião. E isso, imagino que você seja mais seguro do que você ficar pelado, com alguém mexendo no seu corpo. Então, por que as famílias, na sua grande maioria, mulheres e filhas pretas, precisam passar por isso na porta da prisão? Por que essa humilhação é essa situação vexatória que faz com que vários presos percam as vizinhas? São muitas as mulheres que não se submetem, não conseguem se submeter. E a gente sabe o significado de um preso quando a mãe deixa de visitar. A gente sabe o quanto dificulta a sua reinserção na sociedade. Então, a gente está falando de algo que é muito sério. Então, essa é também uma lei que eu queria, já que a gente está aqui, vocês me deram o privilégio de falar para vocês, sugerir que vocês pensassem fazer para Minas Gerais, que eu acho que é muito importante no que diz respeito à questão da dignidade humana. Enfim, essa é a contribuição que eu dou. A gente tem o mecanismo de prevenção à tortura sempre produziu relatórios aqui. Eu posso enviar para vocês, André, caso vocês não tenham ainda, todos os relatórios das visitas ao longo desses 10 anos. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada, deputado. Trouxe bastante contribuições. A gente tem avançado com algumas legislações aqui no Estado. Mas, de fato, nós estamos nessa audiência, que eu quero também registrar, que o requerimento é meu e de autoria da deputada Leninha, é, inclusive, para discutir o avanço da criação do comitê aqui, de iniciativa do governo do Estado, que fomos surpreendidos com essa criação dentro da reforma administrativa. E, infelizmente, a gente agora tem que garantir que, para esse comitê chegar até no... Aliás, que o mecanismo se chegue ao comitê, que a gente precisa avançar com o projeto de lei que tem nessa casa, que é do deputado Duval Ângelo, para que a gente faça adequações e que a gente alcance esse modelo do Rio de Janeiro, como o senhor mesmo colocou, que é financiamento, que é autonomia, que os... Acho que antes da autonomia, é garantir autonomia de fato de trabalho. e acho que a dona Tereza vai trazer um pouco disso. Porque a eleição dos peritos precisa ter participação popular. E há, infelizmente, o deputado e os colegas que estão acompanhando essa audiência, os convidados, o governo do Estado, o governador Romeu Zema, tem um perfil autoritário na construção de política pública e na execução delas. O que a gente vem percebendo aqui é que as coisas aparecem em porta fechada, muitas coisas têm sido entregues para a iniciativa privada e a Assembleia Legislativa é a última a saber. A gente descobre quando grandes empresários colocam em seu Twitter, em redes sociais, que estão assumindo políticas essenciais do Estado, como a política do sócio-educativo, o atendimento de jovens e crianças, adolescentes, que o Estado tutela, estaria sendo entregue para a iniciativa privada. Mas, avançando aqui com o nosso debate, nós vamos ouvir agora a doutora Ana Cláudia. está aqui, não é? Vamos ouvir agora a senhora Deise Benedita. Ela é mestre em Direito em Criminologia pela Universidade de Brasília e é ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A senhora tem a palavra por dez minutos. Boa tarde a todos e todas. Vocês estão me vendo? Está sendo possível me ver? Não, não estamos vendo a senhora. Estamos ouvindo bem, mas não vendo. É porque... Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Agora vocês estão me vendo, não é? Sim, sim, gente. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite que foi feito. Parabenizo a deputada André de Jesus por essa extraordinária e magnífica iniciativa que foi até comentada e sugerida na última audiência que teve aí na Assembleia Legislativa sobre segurança pública e sistema funcional. Eu acho de fundamental importância essa discussão. Cumprimento a todos e todas que estão assistindo essa audiência pública. Cumprimento também tem o deputado federal Marcelo Freixo pela possibilidade de estar aqui com a gente. Isso é muito importante. Onde ele trouxe várias informações extraordinárias, principalmente porque o mecanismo nacional, o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro, o projeto, foi também um norteador da criação do projeto do Mecanismo Nacional Nacional de Direitos Humanos, dizendo que o mecanismo do Rio de Janeiro, ele foi criado antes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pelo esforço, compromisso do deputado Marcelo junto à sociedade civil. Quero também cumprimentar um forte e caloso abraço à dona Tereza, pessoa que eu admiro demais e que eu tenho certeza que um dia terei a oportunidade de te dar um abraço pessoalmente e agradecer o seu esforço, seu compromisso e aos demais que estão nessa audiência pública. Bom, um dos pontos que eu quero colocar sobre a questão da criação do mecanismo e do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura em Minas Gerais é o próprio histórico do processo escravista que perpetuou durante 300 anos e onde os corpos de africanos e africanas eram solenemente torturados e castigados na busca da subordinação, na busca da humilhação pública e, principalmente, a dor através do medo ou medo através da dor. E, quando a gente fala de castigos físicos, mesmo no pós-abolição, nós continuamos órgãos como o de segurança pública principalmente se preocupando em uma vigilância extensiva em áreas que habitam a população negra e fazendo do corpo dessa população também um instrumento de dor com a prática das torturas de espancamentos e omissões públicas. Quando nós vamos falar dentro do sistema prisional, nós também vemos vários métodos de tortura, principalmente, agora com a COVID-19, a gente observa outras formas de tortura. Desculpa. Entre os novos métodos de tortura, a gente vê a comida estragada, nós vemos a ausência de um tratamento médico, principalmente, quando o preso tem uma barra no seu corpo, nós vemos um descaso na saúde por parte do Estado com essas pessoas que estão em privação de liberdade. As mulheres que estão grávidas dentro do sistema, a gravidez passa a ser também um instrumento de dor, principalmente, porque essas mulheres não são encaminhadas para fazer os tratamentos ginecológicos necessários ou mesmo pré-natal, e também o enfrentamento que as pessoas idosas têm dentro desses estabelecimentos, principalmente, aquelas que têm comodidades como diabetes, pressão alta. Sem contar que agora com a pandemia, a pandemia abriu a chaga da sociedade brasileira e abriu também as chagas dentro do sistema prisional, principalmente, com a proibição de familiares levarem comida, familiares terem informação dos seus entes queridos no interior desses estabelecimentos, não se sabe quantos foram testados, não se tem os números precisos de pessoas que já adquiriram tuberculose no interior do sistema peritenciário, uma vez que é uma das doenças provocadas pela supernotação, não se tem esses números, não se tem o número de pessoas negras que são portadoras do vírus da anemia falciforme, o número de pessoas com HIV, AIDS, todas as doenças com comodidades durante o período da Covid-19, lembrando que os estabelecimentos penitenciários lotados se transformam em câmaras de gás, principalmente, quando a orientação da OMS é o distanciamento, como eu posso ter um distanciamento em um lugar que cabe quatro e eu tenho desde vinte pessoas amontoadas umas sobre as outras, assim como o Jorge Floyd disse, eu não consigo respirar, vários presos e presas em situações humilhantes, desumanizantes, também não conseguem respirar no interior dos estabelecimentos penais brasileiros, no sócio-educativo e também dentro das comunidades terapêuticas. Eu fui perita do mecanismo de prevenção e combate à tortura durante quatro anos, visitei inúmeros estabelecimentos prisionais, sócio-educativo e comunidades terapêuticas e coloco a importância fundamental da criação do mecanismo de prevenção, mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura em Minas Gerais, da última audiência realizada nessa casa onde eu fui convidada a participar, foram poucos os depoimentos da prática sistemática de tortura e espancamento durante o processo da Covid-19. Em vez do isolamento, os presos estavam sendo divididos a espancamentos e isso é uma situação gravíssima. A tortura ocorre nesses espaços de privação de liberdade pela certeza da impunidade. É um crime de oportunidade, é um crime que é praticado sob a égide da correção do comportamento do indivíduo. Então, um dos métodos que se tem securamente utilizados para a correção de comportamentos é a prática de agressões físicas, assim como as chicotadas na escravidão, assim o uso de ferro em casa marcando o corpo dos escravos. Hoje, essas torturas elas existem com outras dimensões, ou espancamento ainda com barras de ferro ocorre nos estabelecimentos, sem contar as humilhações públicas, as humilhações físicas e também os assédios morais, principalmente a população LGBT no interior desses estabelecimentos, principalmente as mulheres ao tempo todo, principalmente aquelas que dão à luz, que não podem nem reclamar da comida que servem, porque qualquer reclamação, muitas vezes, alguns agentes penitenciários desclassificados da sua função ameaçam de retirar o filho e dizermão com o seu filho em adoção. O estar preso nesse país em condições desumanizantes é um atentado aos direitos humanos. A supernotação é uma prática de tortura constante. A ausência de água dentro dos estabelecimentos penitenciários é uma prática de tortura, é uma repunição em cima adapta que já foi imposta. Colocando, como bem falou o deputado estadual Marcelo Freixo, a questão de que hoje nós temos mais de 700 mil pessoas presas, 60% são jovens negros da faixa de 18 a 25 anos, 40% desses jovens são presos provisórios, a maioria desses jovens, a grande maioria não tem advogado particular, dependem da defensoria pública que presta um trabalho extraordinário, hercúlio em vários estados em condições difíceis de atuação, muitas vezes, pela falta e ausência de um número reduzido de defensores públicos, lamentavelmente em Minas Gerais há um déficit de quase 700 defensores públicos que é o único acesso que essa população pobre negra tem. Lembrando também a questão principal da revista vexatória, também é uma prática de tortura porque ela viola o direito humano fundamentar o direito da dignidade humana assegurado no artigo 5º da Constituição. Eu não posso fazer que uma senhora de idade criança, esposa e mulher faça agachamentos para constar se a pessoa está ou não levando drogas para dentro dos presídios. Então, isso é uma violação de direitos desse tipo de revista vexatória. E no que se refere à criação do mecanismo, é fundamental que esse mecanismo tenha participação. Primeiro, o comitê, eu vou por partes, o comitê de prevenção e combate à tortura estadual é fundamental. Não se pode ter um comitê no Estado de Minas Gerais em que eu tenho apenas órgãos do governo. Não, eu preciso de ter pessoas da sociedade civil, entidades da sociedade civil que estão no cotidiano, que conhecem a realidade dos presídios, do sistema socioeducativo de comunidades terapêuticas. Essa é a necessidade. Se for composto um comitê com 20, 20, que seja 22, 22 lugares, 22 pessoas, que eu tenha entre essas 22 12 pessoas da sociedade civil, porque essas pessoas é que estão na realidade, essas pessoas que conhecem os estabelecimentos, essas pessoas que têm o poder fiscalizador também sobre o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. No que se refere à criação do mecanismo estadual de prevenção à tortura, todos os regramentos jurídicos dos protocolos internacionais, principalmente de tratados e convenções, garantem principalmente que esse mecanismo, ele tem, os membros desse mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, principalmente peritos, tenham a liberdade de entrar em todos os estabelecimentos de liberdade, elaborarem as suas visitas periódicas quando se for necessário, elaborarem os relatórios, fazerem recomendações e principalmente encaminhar as autoridades para que as providências sejam tomadas. Os membros, a escolha dos membros para serem peritos do mecanismo, eu concordo com a deputada federal, a deputada estadual Andréa Jesus, fala da importância da participação da sociedade civil, porém, eu destaco que essas pessoas que vão participar, que vão atuar como peritos do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, tem um notório saber no que se refere à visita, como visita, o que inspeciona de forma inspeciona. Observar principalmente o histórico ilibar dessas pessoas é de fundamental importância e que se garante a pluralidade dessas pessoas no mecanismo. Eu tenho que ter pessoas vinculadas ao movimento de mulher, eu tenho que ter pessoas do movimento negro, eu tenho pessoas ligadas à questão da criança e adolescente, eu tenho que ter pessoas ligadas à questão da pessoa idosa, população LGBT. Eu tenho que ter uma diversidade dentro do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, justamente para que possa ser contemplado a transversalidade e a integridade de todas as pessoas na sua total diversidade. Contemplando e terminando, já colocando a importância da participação no Comitê Estadual de Prevenção de Combate à Tortura, a participação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a participação do Ministério Público, principalmente no que se refere ao controle externo da atividade policial. Esses dois órgãos são de fundamental importância que estejam no Comitê. É muito importante, mas eu quero assegurar nesse comitê que eu tenha a representatividade da sociedade civil. Incluir também, deputada nesse comitê, a participação da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais nesse comitê, principalmente no que se refere à importância da aplicação por órgãos do Estado de Saúde de Minas Gerais, bem como gestor da saúde, a compreensão da aplicação do protocolo de Istambul, principalmente dada a entrada de pessoas que foram vítimas de tortura nos hospitais para que possa ser diagnosticada a prática de torturas a partir de lesões que essas pessoas apresentarem. Há participação também de um membro do Instituto Médico Legal. Então, eu considero importante a participação desses órgãos como também da Secretaria da Criança e do Adolescente, porque no sistema sócio-educativo tem também a prática de tortura. E digo mais, o sistema sócio-educativo não pode seguir a mesma linha de comportamento exigido dos jovens como é exigido no sistema prisional. Quem já entrou na prisão sabe, os presos ficam de cabeça abaixo, a mão para trás, muitos têm os seus cabelos raspados na época da escravidão, muitos não podem olhar para o lado que é considerado falta grave. E essa mesma prática, esse mesmo modo de atuação também é aplicado no sócio-educativo. Principalmente no que se refere ao programa indivíduo de atendimento, dificilmente ele é seguido pelas autoridades internas. E sem contar que o comitê como mecanismo tem condições de realizar formação com gestores públicos para ter equitar a prática de tortura. não confundir jamais a prática de tortura com segurança e disciplinamento forçado, porque essa desculpa para se espancar as pessoas, para se castigar as pessoas, principalmente no que se refere à abertura de processos administrativos no sistema penitenciário. Principalmente isso. Qualquer, muitas vezes, duas mulheres andando de bons dados dentro do sistema, dentro da cela ou dentro dos corredores das galerias, é considerado falta grave, é aberto um procedimento administrativo contra essas pessoas. Isso é gravíssimo, porque fere o direito da afetividade, fere vários direitos humanos, principalmente o direito da sua escolha e o respeito à sua integridade. Também práticas sistemáticas de racismo, principalmente no que se refere à forma que se dirige a determinadas empresas, principalmente quando são negros. E também a importância de compreender os caráteres da necessidade de devoração desses relatórios, a apresentação ao Ministério Público, a apresentação à Defensoria Pública para se cobrar todas as medidas necessárias para se coibir qualquer prática de tratamento cruel, desumano e degradante e também assegurar às vítimas das violações as reparações necessárias, seja ela no âmbito civil, seja ela no âmbito criminal. E também para encerrar eu considero fundamental e importante também lembrar a importância dos tratados e convenções que o Brasil é signatário, principalmente no que se refere à prática de tortura. Lamentavelmente, se temos governantes que apoiam a prática desumanizante da tortura, compreende que o combate à criminalidade se dá através da dor e age de forma equivocada apoiando torturadores, nós temos que ter todo o cuidado principalmente no que se refere à composição do comitê. Quem são as pessoas que vão compor esse comitê de prevenção do combate à tortura? Que sejam entidades e organizações que tenham uma trajetória na luta pelo combate a todo tipo de violação, todo tipo de discriminação contra a pessoa humana. E lembrando, mais uma vez, já encerrando, no que a deputada precisar, eu poderei ajudar e dizer que é de fundamental importância a formação de escolhas públicas, seja na área de segurança pública, sistema prisional, sistema associativo, saúde pública, no que se refere à questão da tortura. Isso é de fundamental importância. Nós temos que banir essa prática secular que vê em corpos negros e de mulheres negras, de pessoas indígenas, de pessoas pobres, o local de se instalar e permanecer como pessoas despossuídas do seu direito, a sua existência em plenitude. A ausência de políticas públicas no Estado de Minas Gerais e em todos os países é que leva essas pessoas ainda a serem submetidas como sendo seres de baixa qualidade ou subcidadãos da sociedade brasileira. Então, a tortura tem várias dimensões e, como disse o deputado Marcelo, não foi a primeira e nem a segunda vez que presas dão à luz algemadas. Presas dão à luz algemadas. Além de sair no último minuto da dor, depois de muitas presas fazerem barulho nas celas para conseguir a emoção dessa presa no hospital, muitas, não são poucas que dão à luz algemadas na cama e muitas que ainda sofrem todo preconceito e toda discriminação nesse momento. Obrigada. Obrigada, senhora Deise, pela contribuição. eu quero só registrar que, de fato, tanto o deputado Marcelo Freixo como a Esperita trouxe esses elementos. Nós estamos debatendo aqui a criação do comitê e do mecanismo. Até o momento que a gente tem é a previsão de que o comitê estaria dentro do executivo, diferente do que foi proposto no Rio de Janeiro, que o comitê e o mecanismo são órgãos ligados à Assembleia Legislativa do Rio. Aqui, o que avançou, que a gente pode avaliar que não são tão positivos, é que tem previsão do comitê estar no executivo. Isso, para a gente, é um prejuízo, porque pode avançar no sentido de fazer a composição do mecanismo por indicação do executivo que vai na contramão do que a senhora Deise trouxe. Acho que é essencial que as pessoas que vão fazer a visita no sistema, no sistema prisional, no sócio-educativo ou nas comunidades terapêuticas, que elas tenham habilidades ligadas aos direitos humanos, a capacidade e a autonomia para poder fazer os relatórios e que esses relatórios tenham peso, inclusive, para denunciar e impedir que a tortura que mata, que desaparece com os corpos, que deixam marcas históricas no corpo negro não aconteçam legitimadas pelo Estado. Queremos avançar com isso e por isso queremos que a lei, o projeto de lei que está nessa casa avance na tramitação para que, de fato, a gente crie o comitê, crie o mecanismo e que ele siga as orientações, inclusive, eu trouxe aqui da Assembleia Geral das Nações Unidas, que adotou a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos penais cruéis, desumantes e degradantes de 1984. É isso que nós queremos, criar o comitê e o mecanismo no modelo orientado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora, vamos ouvir. Eu quero pedir, encarecidamente, que a gente consiga fazer as falas com dez minutos. Todas as falas são muito importantes, mas é importante também a gente avançar e manter o tempo de fala. Vou passar agora para a doutora Cláudia Amaral Xavier, que é promotora de justiça, promotora de defesa dos direitos humanos e controle externo das atividades policiais. Boa tarde, deputada, me ouve? Estamos ouvindo, doutora Cláudia. Eu fiquei atenta às falas, cumprimento a todos, na pessoa da senhora que preside a mesa e os trabalhos, e eu tenho algumas colocações. A primeira é que as audiências públicas são sempre felizes na condição dos rumos e das prioridades no nosso trabalho. Haja vista que o nível de violação de direitos ele é muito elevado. as audiências elas nos ajudam a conduzir e a pautar nossas prioridades. Coloco de forma objetiva que atenta a fala do deputado Marcelo Freixo gostaria que a pessoa da senhora que conduz os trabalhos pudesse solicitar ao deputado o arcabouço legislativo as normativas que o estado do Rio de Janeiro ele ele possui os avanços que já tiveram porque é evidente que nosso estado de Minas Gerais ele está num atraso acentuado nessa proteção eu vejo que o projeto de lei dessa casa ele teve início teve origem no projeto de lei 4102 de 2013 foi substituído pelo PL 1419 de 2015 que ainda está pendente de encaminhamento e foi disciplinado na lei do ano de 2014 o estado do Rio de Janeiro sem dúvida ele está extremamente avançado e gostaríamos que a senhora tivesse acesso a todo esse material se possível para nos encaminhar para que nós possamos ter um pouco mais de celeridade e possamos aproveitar os caminhos que já foram trilhados com evidente eficiência pelo estado do Rio de Janeiro fica o meu pedido fica o registro a lei 21.164 de 2014 que ela tem o objetivo de disciplinar uma proteção às pessoas que militam na proteção dos direitos humanos ela teve inserida em um de seus artigos o nosso mecanismo num formato a nosso ver com a devida vênia que não foi o apropriado mais acertado e eu já deixo claro e gostaria que a senhora constasse que nós vamos levar também o áudio as notas estaque gráficas o link dessa audiência e promover nós temos o controle de constitucionalidade que é uma instância do Ministério Público a que nós vamos submeter o dispositivo e o formato que ele se revestiu e a partir daí a possibilidade de uma ação judicial para que esse comando legal perca a sua eficácia haja vista que de acordo com os órgãos internacionais e todas as normativas de prevenção à tortura ele não se ajusta à orientação internacional então seria um outro encaminhamento que é a análise da constitucionalidade dessa lei da legalidade com que ela foi elaborada sem dúvida o mecanismo ele tem ele necessita ser independente eu não posso colocar na estrutura do executivo a fiscalização do executivo isso aí é inconcebível eu não posso fazer a gestão e eu não posso ser responsabilizado pela fiscalização da minha própria gestão então isso aí é sem dúvida não foi apropriado e nós vamos trabalhar a nível jurídico para a desconstrução e para o resgate do PL que corre nessa casa e pedimos desde já que a tramitação que as discussões a respeito possam prosseguir e paralelo a isso nós vamos buscar uma desconstrução do que já foi feito haja visto que a nossa via ilegal indevido ilegítimo e inquinado a sucumbir diante das normas legais então é isso deputado eu não vou tomar muito tempo eu já adianto só uma prestação de conta da audiência pública anterior que a doutora Deise fez referência aqui que essa audiência de hoje é produto de um dos pontos da audiência anterior nós instauramos um procedimento administrativo um procedimento investigatório criminal cujo número eu vou escrever aqui no no nosso chat de conversação sobre todas as denúncias que foram feitas na audiência pública anterior e vamos ouvir já tem data marcada proitiva da dona Tereza da advogada Fernanda e em seguida do gestor Rodrigo Machado o procedimento foi instaurado quanto gestor para apurar todas as irregularidades que foram citadas na audiência pública anterior em relação aos maus tratos de ordem física psicológica falta de de condição mínima de dignidade dentro do cárcere e a partir dele outros procedimentos serão instaurados e dado ciência a essa casa que protagoniza essa conversa e essa reunião com muita eficiência então eu agradeço vou deixar aqui o número do procedimento e aguardo nova oportunidade de fala após todos se manifestarem obrigada 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 doutora cláudia eu quero reforçar que estamos à disposição da promotoria para que a gente debata e melhore toda e qualquer legislação que saiu dessa casa e que não cumpra a função de positivar os direitos humanos vamos passar agora a doutora Ana Cláudia também Silva Alexandre ela é da defensoria pública então tá doutora Ana Cláudia vou pedir só para esperar mais um pouquinho vamos ouvir a doutora ouvir a dona Maria Tereza que também tem compromisso então dona Tereza dos Santos presidenta da Associação de Amigos Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade a palavra tá com a senhora boa tarde a todas e todas Andréia eu gostaria de primeiro te agradecer né pela essa essa lembrança né essa esse reconhecimento do trabalho que a gente vem desempenhando anos a frio como presidente da Associação de Amigos Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e estender esse esse voto de congratulação que eu ganhei a todos os familiares que durante esse tempo todo tem caminhado junto comigo e me ajudado em todas as ações que a associação tem se proposto fazer é eu sozinha sem a minha equipe e você já fez parte dessa equipe a gente não ia conseguir ter os avanços que nós tivemos então essa congratulação ela não é só minha ela é de todos nós e foi preciso que uma deputada uma mulher negra tivesse um lugar nessa casa para que o nosso trabalho fosse reconhecido e é isso que eu venho falando durante toda a minha caminhada que enquanto os nossos não ocupar o espaço de poder nós não vamos avançar não vamos ter as nossas pautas atendidas nessa casa que é uma casa que tem a sua maioria de homens e de homens brancos muito obrigada Andréia falar um pouco dessa lei desse desse comitê desse mecanismo é algo que me dói muito porque isso foi um trabalho intenso do conselho estadual de direitos humanos do hoje advogado Gregório Andrade que na época era só um egresso do sistema prisional da doutora Fernanda Vieira de Oliveira nossa Nana e da associação de amigos que a gente queria que criasse uma lei igual a do Rio de Janeiro que funciona que funciona muito bem para que as torturas no sistema prisional mineiro diminuísse e aí o Durval apresentou nessa casa quando foi no final do ano no apagar da luz quando ninguém estava mais atento ao que essa casa fazia o João Leite picou a lei e apresentou ela junto com a lei dos defensores dos direitos humanos de proteção aos defensores de direitos humanos e virou uma lei que a gente deu o nome nela de Frankenstein uma lei que não nos atende de forma nenhuma e é lamentável que muitas pessoas ainda insistam em dizer que é melhor ela do que não ter nenhuma e eu continuo afirmando que se for para ficar no executivo é melhor não ter porque não vai atender o que nós precisamos tanto o comitê como o mecanismo ele precisa estar vinculado ao legislativo para que ele possa ter a autonomia que ele precisa para exercer bem a função para a qual os peritos serão nomeados não pode o investigado ser o investigador eu nunca vou ter a confiança de pedir para os apenados conversar abertamente com o perito que foi nomeado pelo governador que também nomeou o secretário que também nomeou o gestor prisional que é o responsável pela tortura no sistema prisional não tem lógica isso a gente não pode deixar que o comitê e o mecanismo se torne um cabide de emprego do governo Zema nem do governo Zema e nem de governo nenhum porque são vidas que estão dentro do cárcere são pessoas que estão sendo torturadas são pessoas que não tem água para beber são pessoas que estão sem comida sem alimentação porque a alimentação está chegando estragada e se o nosso comitê já estivesse funcionando da forma que ele tem que estar funcionando nada disso estaria acontecendo e criar esse comitê da forma escondida como eles estão fazendo porque chegou até a minha informação de que há uma movimentação na CEDES em torno desse comitê e desse mecanismo e ninguém da sociedade civil tem conhecimento disso se tem é algum órgão da sociedade civil que não representa os familiares dos presos e que não representa os presos porque está cheia de ONGs meia boca por aí que só existe para fazer projeto para arrecadar dinheiro que na hora de como diz os presos de botar a cara e fazer o enfrentamento não aparecem se o familiar não vai para o enfrentamento os presos ficam lá à mercê nós precisamos que esse mecanismo funcione com a sociedade civil organizada que realmente defende o direito das pessoas privadas de liberdade porque quando elas são condenadas pelo juiz o juiz as condena apenas a pena privativa de liberdade os demais direitos são todos garantidos eles não podem ser retirados por um gestor prisional a secretaria de assuntos prisionais não pode de forma desrespeitosa com a lei de execução penal exigir que as mulheres façam união estável para visitar não pode deixar que o preso não tenha água armazenada dentro do cárcere para beber não pode ignorar que o Estado paga um scanner que está na porta da unidade prisional e a pessoa além de passar no scanner ainda tem que fazer revista vexatória porque o Estado se recusa capacitar as pessoas que vão operar aquele aparelho então a gente precisa de um mecanismo que seja vinculado à Assembleia é isso que eu enquanto representante dos familiares é isso que a gente precisa os familiares estão bem cientes disso eles não também não concordam com esse mecanismo da forma que o governo quer fazer o mecanismo ele precisa estar no legislativo porque o poder executivo é quem administra o sistema prisional e administra mal e precisa ser punido e o Ministério Público precisa estar mais atento a isso precisa de fato dedicar um tempo a trabalhar e a acompanhar essa questão senão a hora que a gente menos esperar esse troço vai aparecer aí do nada de uma forma que não vai servir também para nada a gente o Ministério Público tem que estar mais atento porque nos últimos tempos a gente tem se sentido abandonado pelo Ministério Público a realidade é essa existe um manual para defensores para promotores e juízes que foi criado pelo Ministério Público e eu nem sei se essa coisa foi distribuída para os promotores se foi distribuída eu tenho cá para a minha impressão que os promotores não leu porque lá tem uma parte que fala claramente sobre essa essas inspeções nas nas unidades prisionais e os promotores não tomam nenhuma providência para quem não sabe para os promotores que estão vendo eu estou falando desse documento aqui que foi pago com dinheiro público que se está engavetado quem engavetou deveria distribuir para os promotores para ler porque aqui nele tem uma parte que fala sobre a tortura está aqui tortura no sistema americano de direitos humanos aqui fala claramente o que é preciso ser feito quem tem que investigar e como tem que ser investigado está muito claro aqui quais são as funções agora por que que eles não lê não cumpre a função deles eu não entendo a gente sabe que muitos funcionários ficam sem receber o seu salário principalmente professor funcionário público do pequeno escalão mas o ministério público recebe diário recebe o seu salário integral o tal do miserê que foi assim como o promotor disse então eu gostaria que vocês lessem isso aqui porque só de ler isso aqui vocês vão entender o que é o mecanismo o que é preciso ser feito e vão tomar as devidas providências e fazer aquilo que a gente já está esperando há muito tempo eu agradeço o convite para vir representar os familiares dos presos dizer que eles só não estão aqui por causa da pandemia as pessoas não podem sair mas a gente tem várias pessoas assistindo e acompanhando e a gente espera que as coisas voltem ao seu lugar de origem que o projeto que o Durval apresentou seja realmente aprovado para essa casa e que ele venha para o executivo para atender as necessidades das pessoas que se encontram em situação de tortura no sistema prisional mineiro muito obrigada a todos obrigada dona Tereza não só pelo que ela está trazendo hoje mas por todos os anos de dedicação é emocionante ver a senhora carregando o manual do Ministério Público estudando se debruçando é mãe de um jovem que passou pelo sistema prisional é mãe de um jovem também que perdeu a vida por esse estado que não reconhece que não dá oportunidade para a nossa juventude negra e as mães estão organizadas para fazer aquilo que o estado se nega a fazer a gente chega a perder a voz porque historicamente nós estamos falando de tortura e a gente pode dizer que de forma detalhada o que é que acontece nós já estivemos eu antes de ser deputada depois de assumir essa comissão no sócio educativo encontrar jovens que tem marca de cigarro no corpo jovens que tiveram cigarro apagado no testículo deles por agentes vocês que são homens que estão aqui que estão acompanhando o que é essa dor quem é que é a mãe que já acompanhou o filho nós eu e a dona Tereza contavam no conselho chegamos em presídio em que o preso tinha fatura exposta e estava em espaços reservados mas em momento nenhum foi chamada ambulância para ele e disso que nós estamos falando de torturas físicas fora emocionais psicológicas mas torturas corporais que são naturalizadas e praticadas por agentes do Estado servidor público pago que tem formação precisa de mais formação precisa nós todos precisamos o tempo todo inclusive o que nós fazemos com as audiências aqui muitas vezes contrariando o senso comum de que preso bom é preso morto bandido bom é bandido morto quando a gente traz aqui porque nós estamos falando de que existe um sistema hoje que ainda continua a reproduzir uma série de práticas de torturas horríveis como é que a gente sofreu nos navios negreiros quanto a gente sofreu na idade média que a queima das bruxas é queimar o corpo marcar o corpo com ferro quente essas coisas nunca deixaram de acontecer jovens no último visita que nós fomos em Patinga no sócio educativo nós encontramos jovens que disseram que sofreram violências físicas porque estava cantando funk é isso já há 12 anos no sócio educativo ele foi punido a noite inteira amarrado com os braços para cima na ponta do pé ele falou eu fiquei a noite toda amarrado dessa forma porque ele foi encontrado cantando é proibido um jovem de 12 anos cantar dentro do sócio educativo esse é o motivo que ele foi punido então não dá para sabe tem muita coisa engasgada e de fato tira o ar né dona Tereza nesses anos todos gente tem muita gente então vamos ouvir a próxima nossa próxima convidada doutora Cláudia pediu a palavra vamos deixar para o final doutora Cláudia eu não sei como é que está o tempo da senhora mas quem sabe no final a senhora traz nas suas conclusões é a doutora Cláudia Amaral promotora os comentários que a senhora quiser formular nas conclusões finais eu pergunto a senhora se é possível só para a gente encaminhar as falas que ainda não foram contempladas e com isso eu quero chamar aqui a doutora Janaína Aretha Silva ela é psicóloga representante do Fórum Mineiro de Saúde Mental e do Instituto de Direitos Humanos então boa tarde a todas e todos queria agradecer pelo convite tá bom agora? então boa tarde a todas e todos agradecer pelo convite é uma audiência extremamente importante e eu vou trazer alguns comentários sobre isso mas eu queria sobretudo agradecer por ter tido oportunidade de estar aqui no momento onde a dona Tereza foi homenageada pela importância do papel dela como militante como sociedade civil nessa luta tão importante para todos nós e aí cito aqui o Pepe Mujica que fala como seria a condição humana se não houvesse militantes não porque os militantes sejam perfeitos porque tenham sempre a razão porque sejam super homens e não se equivoquem é que os militantes não vêm para buscar o seu vêm entregar a alma por um punhado de sonhos então cito em homenagem a dona Tereza fico muito feliz de poder participar dessa homenagem há quase 72 anos de proclamação da declaração universal dos direitos humanos vivemos em um cenário político e social no Brasil que ignora a importância dos direitos humanos na construção de uma sociedade mais justa ainda estamos falando de um cenário no qual o presidente da república é oficialmente favorável à tortura e sauda a memória de torturadores de um governo que incentiva o extermínio de parte da população que hoje se encontra vulnerável e negligenciada quanto a garantia de direitos humanos de um governo que propõe o desmonte e a destruição de várias políticas públicas saúde educação moradia assistência social dentre outras sempre na calada da noite muitas vezes ignorando a importância da sociedade civil nas decisões do executivo de um governo que ignora a ciência e os dados para atuar de maneira irresponsável e divergente ao que estes parâmetros técnicos apontam colocando a população em risco aqui eu vou citar duas situações que todo mundo conhece bem uma delas que a gente está vivendo que é a pandemia e o não cumprimento das orientações da organização mundial de saúde outra é que a gente teve nesse ano o desmatamento recorde e também não teve o cumprimento das metas de combate ao desmatamento em plano estratégico que é até 2031 e ainda tivemos a afirmação do presidente de que o país o Brasil é o que mais preserva o meio ambiente no mundo de um governo que exclui a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas e que define normativas legais sem a devida participação popular de um governo que propõe práticas de exclusão social que reforça as instituições de encarceramento e espaços de privação no país que se mantém já foi dito aqui como o terceiro país com maior população carcerária do mundo nós temos dados do IFOPEN de 2019 publicado em fevereiro de 2020 que apontam que o Brasil possui uma população prisional de 773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes em maio de 2019 a comissão interamericana de direitos humanos condenou a morte de mais de meia centena de pessoas em presídios no Brasil a comissão interamericana alerta com profunda preocupação que estas mortes ocorreram em um contexto de reiterados atos de violência nos presídios do sistema penitenciário do Brasil caracterizados por graves problemas de superlotação e condições de detentos de detenção deploráveis a comissão interamericana de direitos humanos e a corte interamericana através de seus diversos mecanismos fizeram reiteradas recomendações ao Brasil isso foi em 2019 entre essas recomendações a obrigação do estado de combater a tortura devendo-se para tal com relação aos mecanismos existentes para prevenção e combate à tortura adotar as medidas necessárias para aumentar os recursos financeiros e humanos a fim de fortalecer o seu funcionamento e promover a criação deste tipo de mecanismos nos estados que ainda não os tem então a gente já tem essa recomendação da comissão interamericana para que o Brasil os estados que ainda não tem o mecanismo tenha e da forma adequada sobre a atuação do mecanismo nacional nas prisões e espaços de privação do estado de Minas Gerais temos inúmeros exemplos da importância e da necessidade deste mecanismo atuando de maneira sistemática em âmbito estadual gostaria aqui de citar dois importantes documentos que foram publicados a partir de inspeções realizadas em parceria com o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura eu representando o fórum mineiro de saúde mental tive em algumas dessas inspeções junto com outros parceiros como o conselho regional de psicologia o ministério público dentre outros e a gente então pôde fiscalizar algumas instituições de privação que acolhem usuários da saúde mental então cito aqui o relatório de inspeção nacional realizado em 2018 em 40 hospitais psiquiátricos do país e o relatório da inspeção nacional em comunidades terapêuticas de 2018 de 28 comunidades terapêuticas inspecionadas nove foram aqui no estado de minas gerais em ambos os relatórios foram identificadas práticas de tratamentos degradantes cruéis e desumanos inúmeras violações de direitos humanos vou me valer aqui do termo porões da loucura marcelo freixo falou dos porões né dos muros então eu vou me valer aqui dos porões da loucura lembrando que nós temos aqui uma marca né muito importante apesar de toda violência que é dos manicômios do estado né e de barbacena que inclusive foi é intitulada do holocausto brasileiro a gente não pode esquecer essa memória também não dos porões da loucura o horizonte está na compreensão de que manicômio não se resume aos muros dos antigos e tradicionais hospitais psiquiátricos mas muito além disso constitui uma lógica que se concretiza nas relações humanas tendo como imperativos a segregação e anulação dos sujeitos o movimento da luta antimanicomial luta por garantia de direitos aos usuários de saúde mental e obviamente contra estes locais nos quais práticas de tortura e outros tratamentos cruéis desumanos ou degradantes são práticas frequentes lembrando que a política de saúde mental também vem sofrendo graves retrocessos com propostas arcaicas que reforçam o manicômio em suas diversas formas como o único lugar de acolhimento ou tratamento para o usuário de saúde mental e com destinação de recursos públicos expressivos para a manutenção e construção dessas instituições vou citar aqui rapidamente o processo de fechamento dos leitos do hospital Galba Veloso que o movimento social concorda e que está em lei esse fechamento gradativo dos leitos justamente porque a gente não concorda com esses espaços de privação de liberdade onde a gente encontra práticas de tortura e práticas desumanas dentro desses locais e vou citar também uma inspeção que foi feita agora em outubro no sul de Minas em Itamonte numa comunidade terapêutica onde nós encontramos inúmeras ilegalidades inúmeros crimes adolescentes junto com adultos dentro dessa comunidade uma comunidade onde ocorreu um homicídio entre dois jovens dois adolescentes pois eles estavam trabalhando no chiqueiro um trabalho análogo a trabalho escravo encontramos alimentos vencidos encontramos administração de medicação psicotrópica sem receita encontramos uso de medicação porque os adolescentes fogem porque eles ficam presos lá dentro então encontramos várias irregularidades tem um relatório que está sendo que está pronto hoje vai ser encaminhado a vários órgãos mas eu não posso deixar de citar esses dois pontos do fechamento dos leitos do hospital Guava Veloso dessa inspeção de Itamonte que diz respeito às comunidades terapêuticas que aconteceram nesse ano outra irregularidade nessa comunidade terapêutica nenhum tipo de prevenção contra o covid contra a pandemia ninguém de máscara o álcool gel apareceu só no final enfim muito absurdo muito grave e a gente precisa ter ciência dessas coisas que acontecem e que são criminosas precisamos destacar que esse processo de fechamento gradual dos leitos dos hospitais psiquiátricos já está previsto desde 2016 na política estadual de saúde mental ao que outras drogas de Minas Gerais instituída pela resolução de número 5461 e é essencial para desconstruir a lógica das instituições de exclusão social instituições estas retiram os usuários do convívio social são médicos centradas e oferecem a internação a contenção como solução este é o movimento da reforma psiquiátrica garantir dignidade e direitos humanos aos usuários de saúde mental que vem vivendo por muitos anos as mais cruéis e absurdas atrocidades violências e exclusão dentro dos hospitais e das comunidades terapêuticas portanto mais do que nunca reforçamos a necessidade e importância de termos um mecanismo de prevenção e combate à tortura no estado de Minas Gerais para garantir os direitos humanos dos cidadãos para fiscalizar instituições que praticam torturas ou tratamentos cruéis desumanos ou degradantes e para contribuir com a importante luta dos movimentos sociais na garantia de direitos e de uma sociedade mais justa desse modo esta audiência pública é de extrema importância para que possamos retomar o comitê estadual para a prevenção de tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes que foi instituído em 2014 pela lei 21.164 sem a devida participação da sociedade civil no processo e aí eu vou aproveitar a fala da dona Tereza e também do Marcelo desde quando ele contribui com o comitê que tem no Rio de Janeiro e diz que metade é da sociedade civil onde já se viu o governador a política o executivo escolher quem vai fazer parte do comitê sendo que o comitê é quem escolhe os peritos por favor gente a Andréia já disse aqui que teve um dado que ela levantou para a gente que a maioria das pessoas que torturam que são os responsáveis pela tortura são agentes do estado e a gente teve a fala do Marcelo também falando que a tortura é estrutural ela é política ela tem um objetivo um objetivo de uma possibilidade de seleção social dentro do nosso país a gente vê isso um extermínio das pessoas como que a gente vai deixar que esse comitê não tenha metade no mínimo da sociedade civil como integrante então deixo aqui a minha participação enquanto sociedade civil da alteração disso e da importância claro da gente ter esse mecanismo no nosso estado por uma sociedade sem manicômios e em defesa do SUS obrigada doutora Janaína é importante demais a fala da senhora e o lugar de fala que a senhora vem nós estamos falando de prevenção da tortura mas dentro das comunidades terapêuticas isso também é uma prática que ainda passa pela legitimação de algumas entidades e instituições religiosas Belo Horizonte não distante da gente muito espaço de acolhimento é espaço também de tortura de impor doutrinas e de fazer da vida dessas pessoas virar cobaia é a mesma coisa de que os judeus viveram no holocausto as pessoas são internadas tuteladas por equipamentos que são do Estado muitas vezes pessoas que poderiam ter uma vida tranquila uma vida normal se a saúde a saúde mental não virasse exceção na política de saúde pública e muitas vezes fica virando números que dão renda para empresários que usam da fé de forma de forma equivocada vou usar uma palavra bonita de forma equivocada usar a fé a boa fé das pessoas para torturar e retirar fundo do Estado para benefício próprio dona Tereza está dizendo que precisa se retirar quero agradecer muito a presença de senhora aqui uma presença qualificada de um familiar das famílias de pessoas privadas de liberdade e que tem também a vida ceifada por um sistema que não dá garantia de segurança para ninguém é uma falsa segurança quando as pessoas vivem no cárcere gente tem muita gente participando também pelo sistema interativo da casa infelizmente esse plenário aqui faltam pessoas mas as pessoas tem mandado muita contribuição coisas sempre muito graves né passa pelo todo o Estado de Minas Gerais denunciando a situação do presídio de Uberlândia também temos acompanhado situação grave não só de superlotação mas a maioria dos presídios falta de água alimentação a saúde a ausência das visitas a Nelson Gria aqui a denúncia ainda mais grave vamos encaminhar aproveitando a presença do Ministério Público aqui a pessoa ainda cita o nome de um agente penitenciado a Nelson Gria que está fazendo xixi nos presos é um doente né precisa sair precisa tomar providências o nome do agente está aqui vamos encaminhar o Ministério Público alguns estão dizendo que os presos estão incomunicáveis isso não é tortura mas mais do que isso deixar os presos incomunicáveis é também para que a tortura as marcas do corpo desapareçam e a família só entra em contato depois que já não tem mais marca no corpo muita gente dando parabéns para Dona Tereza reconheceu o trabalho dessa mulher e muitas outras mulheres reconhecem ela uma mãe de muitos presos denúncias aqui da falta de colchões a guerra às drogas que também passa pelo sistema prisional e acaba aumentando e muito a pena das pessoas já privadas de liberdade mais dos familiares está pedindo para participar aqui do IBCCrim pode participar a participação de quem não foi convidado é online mas mande a sua contribuição remédio e vai assim a gente aos poucos vamos lendo aqui só aproveitar aí que você está lendo e eu fico pensando também que quando o Marcelo Freixo fala que o comitê lá e o mecanismo funcionam com alguns órgãos instituições que devem responsabilizar os torturadores e esses locais eu fico pensando que isso também é fundamental porque várias inspeções que eu vi que eu vi vários crimes já foram relatados vários aqui por você dona Tereza e outros convidados e nada acontece isso também é muito frustrante então marcar isso também sim o comitê e o mecanismo também precisa dar vazão a essas denúncias para que no mínimo as pessoas sejam afastadas do trabalho elas não tem condições de lidar com o ser humano se ela trata o ser humano pior do que bicho e ainda estou falando que nenhum nenhum ser vivo pode ser tratado como os presos tem se tratado do sistema prisional nenhuma planta nenhum ser vivo nada que respira vamos ouvir agora a doutora Ana Cláudia Silva Alexandre ela é defensora pública da defensoria especializada em direitos humanos coletivos socioambientais da defensoria pública do estado de Minas Gerais a senhora precisa abrir o microfone doutora Ana abriu boa tarde a todas e a todos cumprimento aí a mesa na pessoa da deputada Andréia de Jesus e a todos aqui que estão presentes né uma maioria hoje de mulheres isso é sempre bom registrar é é um tema né que é tem muito aí na ponta as mães né bem representadas aqui pela dona Tereza que recebeu essa homenagem de hoje eu digo com dupla alegria eu posso participar e vivenciar este momento mesmo que a dona Tereza já tenha se ausentado aí do plenário eu gostaria de deixar registrado que é uma homenagem que realmente ela não é só merecida né ela é necessária é muito necessário mesmo homenagear as pessoas que lutam por direitos humanos e contra toda espécie de tortura e que estão ali na ponta né a gente tem eu tenho aí testemunhos que não daria para contar nem num dia inteiro né dessa luta incansável não só da dona Tereza mas de muitas mães que tentam evitar essas situações desumanas degradantes né todos os maus tratos que a gente tem mesmo que nomear de forma genérica como tortura e que a gente vê que é tão difícil de implantar apesar de todos os instrumentos jurídicos e legais que determinam combate incessante e contundente desse tipo de prática né então na abertura deputada Andréia já foi colocado né que a gente tem ciência né todos os estudos apontam que o o o o o criminoso né nesse caso né quem mais pratica a tortura são os agentes estatais né então não tem jeito de deixar de levantar essa situação porque como diz Martelo Freixo atrás do muro tá a tutela estatal e atrás do muro é que está a tortura né nesses espaços todos que a gente já ouviu falar e nós não estamos falando só do sistema prisional estamos falando prioritariamente do sistema prisional que que encarcera né é grande parte da juventude negra né e transforma a vida de famílias que poderiam estar vivendo de forma digna é nessa nessa luta incessante como é a vida da dona Tereza e das pessoas que ela representa no grupo de amigos e familiares de presos e essa morte social ela tem sim né um conteúdo econômico ela tem um conteúdo político e ela é inadmissível no nosso ordenamento jurídico no entanto a gente vê como que isso é uma prática constante e uma situação dessa que aqui mais um testemunho que eu posso dar é que há tantos anos se arrasta né é para que seja realmente garantido no estado de Minas Gerais um sistema adequado de prevenção e combate à tortura ele é fruto aí de situações que como a dona Tereza narrou na calada da noite né desvirtua totalmente um um movimento né da sociedade civil para que isso aconteça para que isso seja implantado é quando a dona Tereza fala que a criação aqui em Minas Gerais veio lá dos conselhos de direitos humanos eu estive presente nessas nessas audiências assembleia ela montou um sistema naquele tempo saiu dali a proposta de criação do sistema o deputado do Valangelo já tinha apresentado o projeto de lei a gente tinha discutido toda a sociedade discutiu aquilo e de uma hora para outra surge essa lei que é exatamente a a um desvirtuamento né daquilo que deveria ser o o mecanismo e o com a com essa né fiscalização equivocada é o executivo fiscalizando ele mesmo e aí isso é a ponta da resistência né quer dizer nós estamos falando de atos criminosos atos que não são punidos a impunidade é que faz com que a tortura ela seja uma presença constante dentro do estado como uma política pública então há um desvio realmente um desvio de finalidade do estado quando ele não reconhece o seu papel exatamente na prevenção e no combate daquilo que está no ordenamento jurídico definido como algo que não é possível acontecer então é importante entender que a Janaína coloca muito bem o escracho que nós passamos a vivenciar com representantes políticos de cargos majoritários defendendo tortura defendendo crimes dessa natureza como se isso fosse uma coisa possível e banal é importante sempre a gente situar que aquilo que está efetivado na norma jurídica é a proteção aos direitos humanos então isso não é algo assim que de uma hora para outra deixa de existir porque alguém acha bonito e fala todas as mídias sociais onde quer que aquele crime precisa mesmo ser cometido e mesmo que ele seja um representante eleito ou qualquer coisa dessa natureza nós temos um ordenamento jurídico nós temos um sistema internacional de proteção de direitos humanos e quando a gente fala de tortura a gente fala de violação de direitos humanos a gente fala de crime e é importante colocar isso acima de qualquer coisa porque ninguém aqui está defendendo algo que seja contrário a lei então a criação adequada desse mecanismo me parece ela passa sim pelo andamento desse projeto de lei ou qualquer outra situação que realmente surte até a eficácia dessa lei que hoje ela está em vigor no estado de minas gerais acompanhe também Cláudia Amaral promotora de justiça e no controle da atividade das atividades policiais e representante da promotoria de direitos humanos também está sempre participando de momentos em que a gente tem que fazer esse tipo de denúncia e muito importante a colocação de uma possibilidade do ministério público entrar com uma ação de inconstitucionalidade que suste os efeitos daquilo que hoje é o que deveria ser implantado mas colocou-se essa saia justa exatamente para impedir que o sistema seja implantado no estado de minas gerais porque efetivamente se você tem ali uma coisa inadequada surgem aí esses posicionamentos de que é melhor que ele exista assim do que não existir quando na verdade aquilo foi elaborado pela sociedade civil o que existe hoje de configuração de um mecanismo é o que o Marcelo Fleixo coloca e aquilo que o Rio de Janeiro implantou então não há como abrir mão no estado de Minas Gerais dessa adequação e o projeto de lei que está desde 2015 que foi eu participei e por ir eu acho bom registrar desse momento histórico inclusive em que a dona Tereza cobrou do deputado do Valangelo o que tinha sido na verdade a implantação desse sistema de mecanismo participei inclusive vi as desculpas dele por não ter tido nenhuma possibilidade de impedir que essa lei tivesse sido aprovada e que aquilo tivesse acontecido mas que ela sabia e todos nós sabíamos daquele comprometimento dele com aquilo que foi a a insistência para o estado de Minas Gerais criar o sistema de prevenção e combate à tortura e nós estamos falando do mecanismo nós estamos falando do comitê então é importante que a participação da sociedade civil da forma que é paritária na forma que e esse controle por outro órgão no Rio de Janeiro é pelo legislativo são é aquilo que garante a eficácia o funcionamento do sistema e ele é necessário enquanto ele não existe é como se estivéssemos dizendo o estado vai continuar cometendo esses crimes nós não queremos um estado que cumpra a lei e isso é importante de ser dito porque o governo que não assume a implantação adequada do sistema de prevenção e combate à tortura está dizendo para a sociedade nós vamos continuar cometendo crimes nós vamos continuar cometendo a tortura e quando a gente fala de tortura desses espaços nós temos que falar quando a gente fala de luta antimanicomial nós estamos falando da lei 10.216 de 2001 que determina sim o fechamento desses espaços nós estamos falando de situações que elas precisam ser enfrentadas sim porque esses crimes eles precisam deixar de acontecer e aqueles que o cometem tem que ser punidos sim então a gente tem sim arcabouço jurídico ordenamento que determina como que a coisa tem que funcionar e ela não funciona por conveniência ela não funciona porque é interessante como diz o Marcelo Freixo anotei aqui porque adorei a fala dele as colocações é interessante manter essas mortes sociais é interessante sim numa sociedade que ainda não enfrentou totalmente o seu racismo manter a juventude negra encarcerada manter essas mães desesperadas manter a senzala ali para que todos saibam quem tem privilégio nesse estado então nós temos falando de um sistema de coisas que para funcionar precisa desse tipo de enfrentamento e nós estamos falando aqui de exigir que esses crimes sejam combatidos prevenção e combate à tortura é exigir o cumprimento da lei é exigir que esses criminosos paguem por esses crimes e exigir que as pessoas tenham dignidade tenham seus direitos humanos respeitados então é muito importante estou falando aqui pela defensoria pública estou no exercício do meu dever legal não é fácil porque como disse a Deise as defensorias ainda que fiquem com a maior carga da defesa dessas pessoas que são encarceradas ela nunca está estruturada ela nunca está em condição de fazer isso sozinha então é muito importante que a gente entenda que esse sistema ele funciona em conjunto com aquilo que o estado possui já para poder fazer enfrentamento a esse tipo de situação então Ministério Público Defensoria Pública o sistema funcionando dessa forma não o executivo fiscalizando ele mesmo com um órgão de fiscalização que possa realmente fazer a diferença e a participação social com pessoas com trajetória em direitos humanos e que realmente vão contribuir para isso então é importante que isso se fortaleça sabe André eu tenho visto aí como eu disse estava no dia inclusive que vi essa essa cobrança para o deputado Durval que depois apresentou o projeto de lei a gente olha aí no site da Assembleia tem ofício do Ministério Público Federal tem ofício do Procurador de Justiça né você agora desarquivou isso em 2019 a gente tem toda uma dificuldade de fazer tramitar esse projeto de lei ainda temos né algo que concretamente é possível de ser implantado mas que coloca a sociedade civil nessa saia justa mas não é isso que a gente quer aquilo que está na lei não é o que a gente quer então a gente tem que desfazer uma coisa para poder realmente garantir que aquilo aconteça né então assim esse projeto essa lei aprovada ela foi colocada ali como se fosse uma barreira mesmo e é importante que isso seja dita essa barreira tem que sair essa barreira tem que sair do cenário como que vai ser feita é a Assembleia Legislativa ou Executivo né e tem que e se for o caso judiciário né é dizer tem que ser enfrentado tem que ser levado essa inconstitucionalidade daquilo que está lá o desvio também da finalidade do próprio sistema da forma que está na lei equivocada para que isso venha a acontecer de forma eficaz e que a gente deixe de passar por essas coisas como se elas não tivessem relevância então é um tema de extrema relevância fico muito agradecida pelo convite pela oportunidade de participar mais uma vez por estar aqui né com a oportunidade de falar sobre isso tendo eu testemunhado desde os as conferências lá de direitos humanos né a sociedade civil exigindo a aplicação eficaz do mecanismo de prevenção em combate à tortura aqui em Minas Gerais é uma luta que tá aí sabe muito importante ter trazido a dona dona Tereza ela não se perdeu ela não pode se perder nós precisamos desse resgate e precisamos exigir o quanto antes que isso efetivamente aconteça no estado de Minas Gerais então é preciso enfrentar sim o essa situação colocando novamente como prioridade do estado de Minas Gerais né adequar o sistema de prevenção e combate à tortura e colocá-lo em funcionamento no estado de Minas Gerais é eu né sei do adiantado da hora não pretendo falar mais tem muita coisa para falar sobre esse assunto mas eu acho que isso é o mais necessário nesse momento agradeço mais uma vez muito a essa oportunidade doutora Ana Cláudia muito obrigada obrigada pela contribuição reafirma que o compromisso da gente fazer revisão e eu volto a dizer que eu falei tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E o executivo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto